Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 3 de fevereiro de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar a experiência 773 da Erin, que ela recebeu no dia 28 de janeiro de 2024, e o título é Grande Esperança no Meio da Escuridão. Nessa experiência ela recebeu três sonhos muito importantes, e eu ainda vou apresentar o sonho de uma outra irmã que tem a ver com o sonho que a Erin recebeu. Então, aqui só tem uma experiência só com três sonhos, ok? Mas são sonhos tão importantes que não dá para deixar passar. Então, o primeiro diz o seguinte, a escuridão em um caminho é substituída pela luz. Eu estava caminhando por um caminho mal iluminado, foi perigoso. Eu sabia que haviam pessoas ao longo desta estrada que me odiavam apenas pela minha aparência. À medida que andava mais rápido, a atmosfera tornou-se espessa e pesada. A escuridão estava ao meu redor. Eu podia ouvir gritos distantes. Decidi parar de andar porque estava preocupada em tropeçar na escuridão. Sentei-me e fechei os olhos. Surpreendentemente, havia mais luz quando meus olhos estavam fechados do que quando meus olhos estavam bem abertos. No entanto, agora estava ficando mais difícil respirar. Clamei a Deus porque sentia tanta maldade que meu corpo não aguentava a presença avassaladora do ódio. Eu, então, vi um pequeno buraco de luz. A luz, então, tornou-se cada vez maior. Então, vi um anjo do Senhor em um branco deslumbrante e brilhante. Ele estendeu a mão e eu a peguei. De repente, estávamos na luz do céu. As lágrimas agora escorriam pelo meu rosto. E o anjo fala Érin, tenho uma mensagem de Deus para você. A escuridão irá acelerar, mas não desanime. A glória cairá sobre as nações e exporá a luz, as trevas e tudo o que nelas se esconde. Tudo mudará num instante e todos saberão que o Senhor é o grande Eu Sou. Embora, a princípio, pareça desesperador e sombrio, a esperança será restaurada num instante e a alegria substituirá as lágrimas. Agora, você se preocupa com muitas coisas. Entregue isso a Deus. Ele promete restaurar tudo o que você perdeu e curá-la em um instante. Este será um momento indefinido por um relógio e que o marcará como o dele. O que parece um mistério agora será de repente conhecido. E aí ela fala Não entendo totalmente E o anjo Você vai Agora viva, Érin E louve a Deus das alturas e até as profundezas, pois Ele está com você Você e outros em breve serão usados para seus propósitos debaixo do céu Uma luz brilhante então brilhou Eu estava agora em um caminho brilhante Foi tão bonito Não havia escuridão Aqui já é um outro sonho Ok, irmãos? Então a gente já sabe que essa escuridão que o anjo fala aqui Tem a ver com tudo que já está acontecendo e que vai piorar aí ao longo desses meses, né? E aí agora a gente vai e depois vem a luz Que é o avivamento chegando Ok? Hoje, pelo que eu entendo, temos gotas desse avivamento O espírito ainda está contido Mas dentro, em breve, nós vamos viver isso com toda intensidade Segundo sonho A day trade vê E não sei o que é isso aqui, irmãos Nem deu tempo de pesquisar Mas day trade é um profissional que trabalha com pregão eletrônico Vocês se lembram que há muitos anos atrás o pregão era aquela gritaria toda? Hoje não é mais assim, né? É um pregão eletrônico, a pessoa entra lá numa plataforma e ela compra dólar, mini dólar e outras coisas Então é uma profissão que trabalha com pregão eletrônico, ok? Aqui, ela diz assim Era sobre uma ex-colega de quarto da minha filha Isso aqui já é um sonho, né? Nesse sonho, essa colega de quarto era day trader De penny stocks Ela tinha duas pastas de tamanho ofício com anotações escritas nelas Eu vim falar com ela O que você está falando agora? Minto O que você está fazendo agora? E a colega de quarto diz O mercado está prestes a quebrar do sexto ao nono mês É um ano bissexto Será um banho de sangue Irmãos, se isso aqui foi para esse ano mesmo Porque esse ano, 2024, é um ano bissexto Seguindo Aí a Erin fala O que você quer dizer? Ela folheou seu arquivo legal e haviam anotações A colega de quarto A grande queda está chegando Acabei de perder anos da minha vida estudando isso Tudo isso acontecerá em torno de uma janela de três meses Está tudo lá Olha Está tudo bem aí Deixa eu ver se continua aqui E aí a Erin fala Você está bem? Você precisa dormir? E a colega de quarto fala Não Eu ganho um dia a mais este ano Porque é um ano bissexto E realmente O ano bissexto é porque tem 366 dias Ela abriu a sua pasta jurídica Olha, eu descobri tudo isso Tudo isso é apenas uma fachada Não há apoio financeiro Não há tesouro Foi drenado para mercados estrangeiros Eles acreditam que haverá uma mudança no poder Eles corrigirão a mudança e o tamanho E silenciarão todos os que se levantarem contra eles Meu marido Meu marido então entrou na sala e se aproximou de nós Ele havia ouvido a última parte da conversa E aí o marido da Erin fala Como você poderia saber de tudo isso? E a colega de quarto que é a day trader Fala assim Estatísticas e informações privilegiadas A guerra e o sangue surgem Quando eles percebem Que não podem vencer Em algum lugar Entre o sexto mês e o nono mês Eles planejaram destruir os Estados Unidos e o Canadá Deus confirmou isso aqui mesmo Depois Ao último Trump Bom irmãos Deixa eu ver aqui Esse aqui já é o terceiro sonho Então se isso tudo aqui acontecer mesmo Se for o que está escrito aqui Esse ano vai ser Aquele ano né Vamos ao terceiro sonho Milhões de dólares em joias Por 31 dólares e 50 centavos Começa Meu marido e eu fomos convidados para o oeste Para ir a uma joalheria De um amigo chamada Devalued Diamonds Seu amigo Era negociante de diamantes No distrito de Nova York Algo aconteceu E todo o distrito se mudou para Oregon Quando chegamos na inauguração dele Estava caótico Ou seja Tinha acontecido alguma coisa O cara foi para Oregon Que é para onde ela está pretendendo ir né E aí tinha acontecido Cadê? Quando chegamos na inauguração dele Estava caótico Os diamantes Estavam pendurados Em grandes quantidades Nas prateleiras Das lojas baratas Junto com outras marcas de grife Haviam vitrines de vidro Contendo joias de celebridades famosas Cada convidado tinha duas recepcionistas para fazer compras Enquanto eu caminhava com eles Eles montaram uma sacola de roupas E não pararam para discutir o que haviam colocado na sacola de tecido de setinha azul Enquanto a bolsa estava cheia Eu não estava realmente interessada Fiquei com medo de qual seria o preço final Este meio que seria em torno de um milhão de dólares Usando os preços dos mercados atuais E aí a anfitriã fala Ok Então o total de todos esses itens é 31 dólares e 50 centos E aí ela fala A Erin 31 dólares e 50 centavos Mas isso não tem preço Como quem diz assim Aquilo que ela tinha escolhido é caro demais Para ser só isso né E a anfitriã fala Estes não tem mais o mesmo valor Aproveite Meu marido deu-lhe 40 dólares E disse-lhes para aguardarem o troco Por uma gorjeta E aí o Senhor Jesus fala Isso foi interessante Erin Sim senhor Mas o que isso significa O pão custará mais que os diamantes E aí o Senhor Jesus fala Isso significa que coisas que antes eram importantes Muito em breve não terão nenhum valor real Em comparação com os preços de mercado atuais E ela fala Nossa isso acontece em tempos de guerra E aí o Senhor Jesus fala Lembre-se de que eu estou sobre todas as coisas Existem planos para roubar E roubar a vontade das pessoas Eles tentaram causar divisão De cor de pele e religião Eles tentaram controlar as notícias Com mentiras Eles tentaram roubar crianças E matar bebês Eles mentiram Eles mentiram Passado e futuro Eles sabem que as pessoas os odeiam Eles são corruptos e maus Embora haja tanta coisa que você não sabe Tudo logo será exposto Tudo que eles planejaram para o mal Será revertido e voltado contra eles Eles estarão sujeitos Eles estarão sujeitos As regras estabelecidas e a corrupção Enquanto os filhos de Deus Serão livres para andar e viver ao ar livre Seus dentes vão rangir com isso Eles também amaldiçoarão e conspirarão Embora vivam com muito medo e escondidos Minha glória ficará então em plena exibição Até ser removida Agora eu sei que você se preocupa com muitas coisas No entanto Não faça isso Mantenha a cabeça erguida Erin estou com você Agora 31 é um bom número E bastante Notável Isso porque Era 31 dólares Não é isso? Isso Ok irmãos Eu não fui pesquisar o que significa 31 não Agora que isso me veio à mente Ok então aqui Para completar Ela diz assim Oh Senhor O Senhor é um mistério Obrigada por nos manter seguros Obrigada por esses sonhos misteriosos E ele fala Concentre-se nas boas novas Que trago O sonho De um anjo de Deus É a esperança No meio das trevas E uma mensagem segura Eu estou contigo Não desanime Eu tenho você Irmãos A gente Vê sonhos assim No meio desse mundo Que a gente está vivendo Parece ser Algo completamente Fora de esquadro Fora de possibilidades Mas eu creio que Essas experiências Elas realmente São do pai São verdadeiras Por isso que eu continuo colocando Ok amados Eu vou colocar agora A experiência da irmã Grazi Ela teve um sonho Ela conta aí num áudio Muito rápido E tem Uma semelhança Com o sonho Que a Erin recebeu Com relação Ao diamante Ok? Vamos lá Oi irmã Gisele Bom dia Esse sonho Eu não Me recordo muito bem Eu costumo ter um arquivo No meu celular Onde eu salvo os sonhos Assim que eu acordo Mas acho que eu fiquei tão Empolgada com esse sonho Que eu não Escrevi ele No meu arquivo de sonhos Mas eu tenho A vida da lembrança Que Um dos playboys Da cidade Da minha cidade Vinha até a minha casa E trocava Um carro Dele Ele era Tipo esses Porsche Esses carros de luxo Era preto Com laranja O carro E era muito lindo Era um carro assim Caríssimo Eu só não me recordo Pelo que eu trocava Se era por um saco de arroz Ou se era por um saco de açúcar Então amados Vocês viram aí Um sonho Que mostra alguém Querendo trocar Um carro caríssimo Por um saco De arroz Ou de açúcar Ok Algo completamente Fora De possibilidade Hoje Mas vamos aguardar Vamos ao resumo Erin recebe um sonho Em que é puxada Por um anjo E ela vê uma escuridão E depois Grande claridade O anjo traz uma mensagem De encorajamento Para que ela continue A confiar O sonho Da colega Que é day trader E que fala Que o mercado Está prestes a quebrar O último sonho Da Erin Que mostra Que as coisas Hoje Tem valor E que em breve Não terão E mais o sonho Da irmã Grazi Que também Mostra isso Ok amado Essas foram As informações Importantíssimas Desses sonhos Da experiência Da irmã Erin E também Da irmã Grazi E ainda tem Outros sonhos Que eu pretendo Postar hoje Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti